A visão de Daniel das quatro bestas ou quatro animais começa com uma noite de vento e um mar agitado. Ele registra, na minha visão da noite olhei e diante de mim estavam os quatro ventos do céu agitando o mar grande. Daniel 7 verso 2 Enquanto Daniel observa quatro grandes animais, cada um diferente dos outros, emergem das águas escuras. Nessa visão, Daniel vê impérios e acontecimentos de antes, durante e após o período intertestamentário. Neste vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais no que o profeta Daniel viu e exploraremos mais a fundo os intervalos entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma era muitas vezes negligenciada, mas crucial para entendermos o desenvolvimento do judaísmo e as circunstâncias que cercam o surgimento do cristianismo. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre o significado das quatro bestas da visão de Daniel. O meu nome é Lucas Dario e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo! As quatro bestas O anjo que interpreta o sonho diz a Daniel Os quatro grandes animais são quatro reis que surgirão da terra, conforme você vê no verso 17. Os primeiros dos quatro animais de Daniel é semelhante a um leão e tinha asas de águia, conforme você vê em Daniel 7, verso 4. Enquanto Daniel observa, as asas são arrancadas da besta e a criatura fica ereta como um homem e uma mente humana é dada a ela. Esta primeira besta representa o rei Nabucodonosor da Babilônia. Sua ascensão ao status humano reflete a libertação de Nabucodonosor de uma experiência bestial e sua compreensão da verdadeira natureza de Deus. Conforme você vê em Daniel 4, verso 34 e 35. A segunda besta na visão de Daniel é semelhante a um urso. Era levantado sobre um dos lados e tinha três costelas na boca, entre os dentes. Conforme você vê em Daniel 7, verso 5. Uma voz diz ao segundo animal para devorar carne até que esteja satisfeito. Esta besta representa o império Medo-Persa. A elevação de um lado da criatura indica que uma das partes do reino Pérsia seria dominante. As três costelas na boca da criatura simbolizam nações que foram devoradas pelos Medos e pelos Persas. Essas três nações conquistadas são conhecidas como Babilônia, Lídia e Egito. O terceiro dos quatro animais é como um leopardo, exceto que tem quatro asas semelhante a pássaros, nas costas e quatro cabeças. Conforme você vê em Daniel 7, verso 6. Esta besta recebeu autoridade para governar. A terceira besta representa a Grécia, um império conhecido pela rapidez de suas conquistas. Não é à toa que é um leopardo. As quatro cabeças preveem a divisão do império em quatro partes após a morte de Alexandre o Grande. A visão de Daniel do carneiro e do bode dá mais detalhes do segundo e terceiro reinos. Conforme você vê em Daniel, capítulo 8. A última besta que Daniel vê surgindo do mar é uma mais terrível. Terrível, assustadora e muito perigosa. Conforme você vê em Daniel 7, verso 7. Esta quarta besta tem garras de bronze e grandes dentes de ferro. Esmagava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que restava, aniquilando totalmente a sua presa. A quarta besta tem dez chifres. Esta criatura representa o império romano, um império poderoso que de fato esmagou todos os seus inimigos. Portanto, a visão que Daniel teve dos quatro animais proporcionou uma visão profética dos futuros acontecimentos mundiais. Olhando para trás, a partir da nossa perspectiva, vemos estes acontecimentos como história mundial e podemos facilmente ver a correlação entre cada besta e o império mundial. O período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento não é novidade. Na verdade, segue um padrão que Deus repetiu em todo o Antigo Testamento. Primeiro, Deus geralmente planejou ou permitiu que uma situação desesperadora surgisse antes de apresentar sua libertação. Em segundo lugar, ele sempre convocou um servo fiel para ficar na brecha, intercedendo a ele em nome do povo. Agora vamos saber o que é essa brecha. Veja, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. E para ser seu agente por meio de quem ele realizou sua obra. A maioria dos patriarcas e profetas, incluindo Noé, Abraão, José, os juízes, Esther e Neemias, preencheram esta lacuna criada pelo desejo da humanidade de fazer as coisas à sua maneira. Os esforços do homem tiveram que ser frustrados antes que ocorressem a intervenção divina. A história registrada do período intertestamentário aponta para uma experiência semelhante. Parece que Deus permitiu que seu povo esgotasse seus recursos e se reduzisse a outra situação desesperadora antes de trazer à cena seu mais fiel e único servo perfeito, seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Devo lembrá-los que as três pessoas da Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, bondade e santidade. Inclusive, se quiserem que eu faça um vídeo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixem aqui nos comentários. Seria um prazer fazer um vídeo sobre este tema e é um assunto que muitos ainda possuem dúvidas. E é isso, amados. Se vocês chegaram até aqui no final do vídeo comigo, deixem nos comentários a palavra-chave, 4 bestas. Deus abençoe você e sua família. Até mais. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.